Neste vídeo vamos então mostrar como é que um estudante pode submeter um trabalho através de uma atividade do Google Assignments. Nessa perspectiva, vou carregar então aqui nesta atividade que um docente definiu para a entrega de trabalho via Google Assignments. Neste caso, o sistema detecta que eu não estou autenticado e o estudante terá que se autenticar com a sua conta institucional. Neste caso, eu vou entrar aqui com uma conta de estudante e neste caso, basta só autenticar na página institucional novamente, introduzir os meus dados e neste caso, o Google pede autorização para poder associar esta atividade do Google Assignments à conta do Google Drive do estudante. Isto porque todos os trabalhos que forem submetidos à partida ficarão também salvaguardados na conta do Google Drive do estudante para consulta futura. Neste perspectiva, basta só clicar em associar, aguardar então que o Google parametrize todos os privilégios que são necessários para poder ler e escrever do Google Drive do estudante. E estamos então agora no interface de entrega de trabalho. Neste caso, temos a localização de informações, temos aqui indicação do tal de pontos que estão definidos para o trabalho, a escala, a data limite que também está definida e o nome do trabalho. Basta só então o estudante dizer que quer abrir para anexar, é aberta então uma nova página com este interface e o estudante poderá adicionar os fecheiros a partir do seu computador, se assim entender, ou a partir do seu Google Drive, caso tenha aqui fecheiros inseridos. Neste caso, este estudante vai submeter então estes dois fecheiros. Vamos adicionar. E tem aqui dois trabalhos disponíveis. Neste caso, existe aqui uma opção que o docente permitiu que o estudante possa verificar a originalidade dos seus trabalhos. Para verificar esta originalidade, os trabalhos submetidos têm que ser submetidos em formatos editáveis, fecheiros de texto editáveis, nomeadamente ou feitos no Google Docs ou então feitos num formato de Word, um formato editável. Isto porque o sistema precisa de converter isto num formato editável para conseguir interpretar o texto na sua totalidade e permitir, por exemplo, que possam ser feitos comentários aos próprios documentos, numa interface de colaboração via Google Docs. Por isso é importante. Se submeter um fecheiro PDF, não será possível verificar a originalidade desse fecheiro. E possivelmente, se o docente der essa indicação, o estudante tem que entregar trabalhos em formatos editáveis. Neste caso, basta só clicar nesta opção para verificar a originalidade. E o sistema automaticamente vai, por exemplo, o estudante consegue ver automaticamente se foram detectadas ocorrências e as suas respectivas fontes de textos que estão algures na internet. E com estas referências o estudante pode analisar o problema, pode visitar inclusivamente as páginas onde estas referências aparecem e eventualmente perceber que isto não é correto e fazer a correção ou fazer a citação correta deste, garantir que existe a citação correta deste, dos certos que eventualmente foram utilizados ao longo do documento. Se tudo estiver bem e se o estudante estiver confortável com os trabalhos e com o relatório que analisou, bastará então carregar no botão enviar. O sistema avisa que questiona se quer mesmo enviar o seu trabalho, o estudante basta só confirmar, dizer enviar mesmo assim. Enquanto não é atingida de limite, o estudante tem a possibilidade de anular o envio, podendo substituir as suas submissões. Vamos supor que à posteriori fez uma leitura do trabalho e detectou que havia alguma coisa menos bem, então pode corrigir esse trabalho e resumitê-lo até a data limite que o docente definiu. Se tudo estiver bem, é só aguardar então que se atinge a data limite e que o docente depois faça a correção do trabalho e dê o feedback que for considerado necessário.